Nós vamos receber agora esse parceiro antigo que pela primeira vez está jantando aqui com a gente. Querido. Pois é, muito querido. E que ele devora, vai devorar com a gente, as últimas novidades das telonas. E ele também vai abrir o seu apetite, afinal o assunto é cinema. Boa noite, Christian Peterman. Boa noite. Como você está, querido? Tudo ótimo. She's lost control. Uma coisa meio Joy Division. Mas é, é isso aí. Bom, querido, há duas estreias importantes aí para a gente comentar. Sim. Para quem gosta como você e eu de cinema, você ama, né? Eu só gosto. Imagina, adoro. Como assim? Somos todos viciados em cinema. A primeira é o novo trabalho, genial, né? Do sempre controverso Roman Polanski. Exatamente. A Pele de Vênus. Muito bem. De que se trata? Eu não tenho a menor ideia. A Pele de Vênus é mais uma adaptação de peça de teatro do Roman Polanski. Algumas obras dele que lhe leva, dramas psicológicos que fizeram sucesso nos palcos, as telas. Ele já fez isso com A Morte e a Donzela, Sigmo Neu Weaver, anos 90. O último filme dele foi Deus da Carnificina, com Jodie Foster, Kate Winslet. Agora ele adapta uma peça que foi sucesso no Off-Broadway em 2010 e aí foi para Broadway em 2011. E, para assim, um detalhe curiosíssimo. É o primeiro filme da longa filmografia do Roman Polanski rodada em francês. É a primeira vez que ele roda em francês. É um filme pequeno em Paris, em que uma atriz, logo depois dos ensaios, visita o diretor e passa a noite conversando com ele, tentando convencê-lo de que ela é a atriz ideal para o papel. E na dinâmica dos dois, rola um jogo de sensualidade, de poder, de manipulação, de insinuação. Volta e meio, o poder muda de mãos. O espectador vai acompanhando o jogo proposto por esses dois personagens com um detalhe bastante peculiar. Ela é interpretada pela senhora Roman Polanski, Emanuele Sennier. Emanuele Sennier, eles se conheceram lá pelos idos de 1988, quando Roman Polanski a dirigiu em Busca Frenética, ao lado de Harrison Ford. É a senhora Roman Polanski fazendo agora um jogo de poder e sedução com o ator, Mathieu Amauric, que se você reparar bem, lembra muito o próprio Polanski. É, eu ia falar isso. O ator lembra muito o Polanski. Ele colocou, escolheu a dedo, alguém minhou, narigudinho, etc. Então, ele está se colocando na figura do diretor de cena, coloca a própria esposa contracenando a história, e ele faz um jogo de palavras, de corpos, de insinuações em torno da manipulação do sexo, da guerra entre os sexos. E é um filme que flui maravilhosamente. Apesar de ser teatro filmado, e praticamente um cenário, a partir de um certo momento, com dois atores, a coisa flui divinamente. É Roman Polanski se esbaldando com os assuntos que lhe gosta tanto, com a psicologia dos seus personagens, entregando um papel maravilhoso para Emmanuel Senhe, para a senhora Polanski, e também um ótimo papel para o Mathieu Amauric. Eu até diria que das adaptações de teatro, como eu mencionei, por exemplo, Morte e a Donzela e Deus da Carnificina, é o mais bem-sucedido. Em alguns momentos, pesa um pouco a mão, o filme tem o seu tempo cinematográfico, que exige um pouco do espectador, mas é um jogo de gato e rato fantástico, e você não sabe por onde a trilha, quem não viu a peça, não sabe por onde vai trilhar esta noite entre diretor e atriz, esta noite entre Polanski, digamos, e Emmanuel Senhe. Quem gosta do cineasta é imperdível. Uma outra coisa, eu li no Estadão hoje, uma nova estreia que, segundo a crítica, é imperdível, A Hora e a Verde, de Augusto Matraca. Sim. Que é a adaptação daquele conto do Guimarães Rosa, claro, né, Sagarana, não é isso? Incluído no livro Sagarana, exato. E o João Guimarães Rosa, nosso literato, um dos maiores da nossa pátria, e me falaram muito de um novo intérprete, que a primeira vez eu vi com o Léo Vilar, com o Leonardo Vilar, e agora, que é a primeira clássica versão do filme, eu assisti. E entra agora João Miguel, que está sendo elogiadíssimo, João Miguel. Você viu? Eu assisti, primeiro, é uma nova estreia, mas não é um novo filme. O filme venceu o Festival do Rio de 2011. Ele foi o melhor filme pelo júri oficial e pelo júri popular em 2011, só agora está chegando as telas, finalmente. É um filme dirigido, co-escrito pelo Vinícius Coimbra, clássico no sentido mais tradicional de cinema. É cinema classicão, narrativa, pausada, reverente, muito bem pautada, muito bem narrada, belíssimas imagens no sertão mineiro, tomadas, captadas pelo Lula Carvalho, trilha sonora sinfônica do Sacha Ambach, grande elenco, além do João Miguel, que foi o troféu redentor de ator no Festival do Rio de 11, melhor ator coadjuvante para José Wilker. Só para ter uma ideia, o filme tem José Wilker e Chico Anísio, que já não estão mais entre nós. Então, é uma produção que, por vários motivos, está chegando agora ao cinema, mas, como eu falei, é cinemão. E para quem tem um grande apreço pelo filme do Roberto Santos, que é de 65, já da ditadura, era um filme que tinha uma proposta de mensagem, de denúncia, de comportamento dentro de uma situação extremamente complicada do país, prenunciando muito dos trâmites do cinema novo, esse filme é um pouco estranho porque é cinema belo, plástico, bonito, bem acabado, muito bom de se ver, mas, de certa forma, perde um pouco a contundência do Guimarães Rosa por esse classicismo. Entendi. É muito bonito, muito bem realizado, mas tem esta pegada. Agora, hoje também estreia uma comédia de suspense, é difícil entender isso, esse binômio, comédia e suspensa, e que é a vida da Itália, o vinho perfeito. O vinho perfeito, para isso precisaríamos até fazer um brinde aqui. Paremos agora? Opa, rapidamente. Agora, vinho perfeito, porque... e suspense e comédia ao mesmo tempo? O que é isso? É uma história muito interessante, uma história pequena, curta, em jogo de... no começo, nós conhecemos um homem bem-sucedido, que é levado à delegacia, acusado da morte da mulher, sendo que ele declara não ter matado a mulher, e começa um jogo de conversas dele com o investigador. Ele se apresenta como alguém que tinha um trabalho medíocre, um casamento, e que se transforma ao descobrir o vinho. Ele se torna um enólogo, exímio, passa a construir a sua vida em torno da compra de garrafas raras de vinho, quebra completamente o orçamento, perde o casamento, e a vida dele se transforma completamente. No começo do filme, o vemos conhecendo essa mulher misteriosa, e aí o filme vai e volta no tempo, apresentando o que de fato aconteceu com esse personagem, que mudou o rumo da vida, mudou o comportamento, se tornou um conquistador mulherengo, se tornou uma pessoa cultuada nesses meios de concursos, de enologia, por causa da descoberta, ele era apistêmio, da descoberta do paladar, do aroma, do olfato que é, que embute todo o ato de degustar um vinho. Então, é perfeito para a nossa dinâmica aqui, é uma pequena fita italiana com Lambert Wilson, Giovanna Mezzogiorno, que é curioso para quem gosta de vinho e para quem gosta de um jogo criminal. O que será que aconteceu? Aí você vai construindo as peças nessa conversa. Isso eu vou ver. É bem legal. Doido, o sommelier, eu adoro vinho. Agora, por fim, tem uma comédia dramática. Você vê, tem... Comédia e suspense. Comédia e suspense, e agora tem comédia dramática. Um senhor estagiário. Esse é hollywoodiano, esse senhor. Hollywoodiano total. Nós temos o senhor estagiário... E a posse no carisma dos atores. Dos dois atores centrais. O senhor estagiário é ninguém menos que Robert De Niro. O quê? Aos 70 anos, ele é contratado como estagiário da profissional workaholic, interpretada pela belíssima Anne Hathaway. Então, dois atores vencedores do Oscar. A primeira metade do filme trabalha com esse choque de um veterano voltando ao mercado de trabalho e tendo que trabalhar com Anne Hathaway. E nessa primeira hora, a coisa até é bastante divertida, flui bem, mas a diretora Nancy Myers é uma diretora que às vezes chove um pouco no molhado. Ela já dirigiu Meryl Streep em Simplesmente Complicado, Dan Keaton em Alguém Tem Que Ceder. E na segunda metade da história, ela cria um drama para Anne Hathaway. Uma crise matrimonial que desanda um pouco a química que tão bem estava fluindo no começo da história. O Robert De Niro se torna conselheiro matrimonial, se aproxima da Anne Hathaway por causa desta traição descoberta. Arranjam até um par perfeito para o Robert De Niro no papel da atriz Renée Russo. É um filme feito para ser confortável, sem nada de inusual, sem nada de surpreendente, zona de conforto total, mas é um filme de sorrisos, não de risadas. E ver o Robert De Niro sorrindo é até um pouco estranho, porque mesmo quando ele faz comédia, ele é mais conhecido pela rabugice dele, por ser um ator sempre carrancudo. E aqui ele sorri muito, é muito estranho isso. Mas a carisma química dos dois é maravilhosa, flui bem. Pena que o filme desanda na segunda metade, por conta do roteiro da Nancy Myers. De qualquer maneira, deve ser uma coisa muito legal. Agora, esses livros aí eu estou muito curioso. Que livros são esses aí? Então, a editora Laços está mandando para você dois livros da coleção Casa do Cinema Brasileiro, um relato pessoal da atriz Zaira Bueno, Banho de América. A atriz que brilhou durante a boca do lixo. E também o outro livro, Vanessa Alves, coletânea de imagens e textos. São dois lançamentos da editora Laços dentro dessa coleção da Casa do Cinema Brasileiro. E nesse da Vanessa Alves tem um texto meu. Um texto em que eu me refiro ao Anjos do Arrabaldi, que ela foi dirigida pelo grande Carlão, pelo Carlos Reichembar. Um texto meu falando do Anjos do Arrabaldi, um dos filmes mais importantes da trajetória da Vanessa Alves. Belíssima. Uma foto de abre aí. Mas então, é um presente aí da editora Laços, com duas atrizes que tiveram um papel importantíssimo no cinema dos anos 70, 80, no trabalho independente da boca do lixo. e agora estão colocando a sua história, a sua vida, nesses livros biográficos. E depois eu quero saber a tua opinião sobre o meu texto. Claro. Do Anjos do Arrabaldi. Vai ser a primeira coisa que eu vou ler, lógico, né? Perfeito. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Agora eu vou poder degustar. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Ale, não tem necessidade. Sou seu pai e tudo. Todo mundo sabe que é chovendo no molhado e tudo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Isso foi a melhor vida que eu comi em todo o meu peru. Opa! É muito bom. É muito bom. Gostou, Carlinhos? Gostei. E olha... Posso quebrar o protocolo, né? Com certeza, imagina. Ela fez pela quinta vez a cirurgia? Não, terceira. Terceira vez a cirurgia. Mas nem aparece no vídeo. Não aparece no vídeo, não, é? Ninguém nem disse. Bom, amor meu, eu quero agora um bom bocado, mas eu vou acabar aqui. Vamos pro intervalo e dá pra gente... Sentar. Sentar o pau. Isso. Gentilmente falando. Gentilmente falando. Meu querido amigo, Christian Petterman, como você sabe, ele é colaborador da revista Rolling Stone, da revista da cultura, mas além disso, ele é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. A quem eu agradeço muito e espero que você esteja na próxima quinta-feira, porque todas as quinta-feiras você é... Eu sou sempre todo seu e agora eu pelo menos poderei degustar o prato da Le Fon. Prazer, muito obrigado e vamos... Tá muito bom. Você vai ver só.